Roberto Carlos ficou profundamente abalado com a perda de Erasmo. Seus familiares emitiram um comunicado informando que o rei da canção brasileira passou mal ao tomar conhecimento do fato. O cantor precisou ser socorrido e medicado diante do Estado que apresentou logo ao saber da morte do seu melhor amigo. Roberto e Erasmo eram amigos e parceiros musicais, desde a jovem guarda nos anos 60, quando lançaram juntos grandes sucessos da música popular brasileira. Mais cedo, fizemos um vídeo curto sobre o assunto. Recebi há poucos instantes por telefone a notícia do falecimento do cantor Erasmo Carlos, um dos mais famosos intérpretes da jovem guarda e que manteve carreira solo com grandes sucessos ao longo de toda a sua carreira. Erasmo é autor de músicas como Sentado à Beira do Caminho, Além do Horizonte, Mesmo que Seja Eu, Mulher e Superstar. Foi um dos grandes parceiros de Roberto Carlos que fez para ele a música Amigo. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Soube do seu falecimento através do, também amigo, Nicolas Mariano, ex-secretário particular de Roberto Carlos e autor dos livros Esse Cara Fui Eu e O Rei e Eu. Uma pena. Erasmo era um dos nossos compositores preferidos e um dos grandes compositores do Brasil. Essa entrevista que republica agora foi realizada em 2017 para a Rádio FM Cultura de Teresina. Na época, Erasmo fez um show bastante badalado na capital piauiense. O jornalista, escritor, professor de história, Paulo César Caraújo, ele lançou há algum tempo um livro contando detalhes sobre a vida do Roberto Carlos e nesses detalhes também coisas que marcaram a relação de vocês. Como, por exemplo, composições que eram feitas em parceria e que davam muito certo, mas que quando se afastava, um se afastava do outro, essa inspiração não vinha, não se conseguia chegar a um ultimato numa determinada composição. Isso procede a essa análise do escritor? Se ele falou isso, ele deve saber mais do que eu. Aí você pergunta a ele. Porque para mim não é bem assim. Você citou o livro dele? Se você ler o meu, você vai ver o outro lado das coisas. Sem dúvida, eu leio e os coisas. Eu explico de outras coisas, falo de outra forma. Leia os dois. Com relação à questão das biografias não autorizadas, Erasmo, qual é a sua opinião? A minha opinião é a que prevalece. Faça o que você achar que deve fazer. Depois assuma as consequências. Se você falar mal de fulano, eu falo. Agora, depois, eu tenho que encarar a ira do fulano. Se eu mentir sobre ele, eu vou ter que encarar a ira dele. Então, aí, o problema... Esse negócio da biografia não autorizada ou autorizada é o problema do cara assumir a tempestade, sabe? Então, ele fala o que ele quiser. Pode falar no caso, pode falar. Mas depois, vai ter que encarar a sua vida. Queria que você falasse um pouco sobre Jovem Guarda. Para você, Jovem Guarda. O que é que foi? Foi uma maravilha na minha vida. Tanto que o mundo sabe disso, que foi um período rico. Quebra de tabus, de acesso à liberdade, de acesso ao desejo de liberdade. Uma época que mudou muita coisa e tudo mais. E uma época feliz. A época da minha juventude, eu fiquei feliz. com meus amigos e... Por isso que tem uma legião de seguidores muito grande, até hoje. Porque as pessoas se lembram da juventude delas. E a Jovem Guarda está incluída nessa juventude delas. E a força das músicas são muito grandes. As músicas, a temática principal era a dor, a liberdade. Então, é uma coisa assim que era justamente o que os jovens queriam na época. Então, é isso e isso. Por isso que gostam tanto das músicas até hoje. Porque lembram a juventude delas. Eu queria que você falasse agora sobre Roberto Carlos. Porra, ainda isso? A minha vida inteira. O Roberto é meu parceiro, meu amigo, meu companheiro. Começamos juntos e, hoje em dia, está cada um do seu lado, fazendo suas coisas. Cada um com sua estrada. Isso é lógico que acontece tudo. Quando a gente se encontra, sai sempre uma música. E aí, meu parceiro, meu irmão, meu camarada, meu compadre e tudo. O resto está nas revistas. O calor do Piauí, cara, hoje em dia não. Já deve ser melhor do que o calor de antigamente, que não tinha refrigerado ainda, quando eu fui aí a primeira vez. Então, aí foi violento, o calorzão. Hoje em dia já deve estar melhorado. Mas aí continua a fama do calor, né? Mas aí a gente enfrenta. Quem está na estrada, quem faz o que gosta, enfrenta chuva, tempestade, calor, frio. Enfrenta tudo e feliz da vida, porque está fazendo o que gosta. Está cantando, está levando amor para as pessoas. Está sendo feliz e fazendo pessoas felizes. A política brasileira, Renato? A política brasileira eu tenho vergonha. Eu sozinho e mais 190 milhões de habitantes temos vergonha da política brasileira. Quando a gente está fora do país, por exemplo, que a gente ouve, por exemplo, uma música brasileira tocando num rádio qualquer da vida, assim, a gente sente um orgulho grande, né? Mas quando você abre o noticiário e vê essa churrada de ladrões, de campiqueiros, de pessoas querendo ser mais inteligentes porque as outras pessoas são puras, não é? Então aí você fica muito triste e envergonhado. Erasmo Carlos era uma das grandes cabeças pensantes da música brasileira. Sem dúvida fará muita falta, porque sai do plano físico para entrar na história. Mas também porque a música brasileira está muito pobre e precisando de gente como ele.